Música Bora galera, começando aí mais uma aula de Sociologia, mais uma aí para a nossa conta, certo? Vamos trabalhar hoje a respeito de um assunto que é atual, né? Nem tanto, mas ainda continua em voga, que trata a respeito dos denominados movimentos sociais Então temos aí os movimentos sociais e ação coletiva O que são os movimentos sociais? São fenômenos históricos que resultam de lutas sociais que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir, consequentemente, os seus direitos Então quando trabalhamos a relação desses movimentos sociais, enquanto fenômenos históricos que são resultantes das lutas sociais Porque não voltarmos um pouco no tempo e falarmos do primeiro movimento social que acontece no mundo, mais precisamente na Inglaterra, durante o processo da Revolução Industrial A Revolução Industrial, podemos dizer então, que foi o primeiro movimento no mundo de caráter social Mas professor, a Revolução Industrial não foi um movimento, não foi uma revolução dos trabalhadores? E os trabalhadores não estão inseridos na sociedade? Então temos sim a Revolução Industrial como um patamar, uma característica desses movimentos sociais Uma vez que eles estavam lutando entre as inúmeras causas desta Revolução, condições de trabalho dignas Então temos lá a primeira fase, temos a segunda fase e a terceira fase Temos lá o processo que se inicia pela questão artesanal, depois manufatureira, maquinaufatureira E aí surgem os princípios que farão com que a Revolução Industrial, certo? Uma questão trabalhadora, mas é uma coisa que ainda permanece na atualidade Condições de trabalho, condições sociais A própria questão da higiene, que naquela época era totalmente diferente E nem chegava aos pés da nossa consciência sanitarista Esse alinhamento básico do que temos hoje é um conceito sim desses movimentos sociais Certo? Como isso é feito? Então como é que são feitos esses movimentos? Será que o movimento social surge do dia para a noite ou da noite para o dia? Será que o movimento social ele fala, ele vai trabalhar, ele vai lutar por qualquer situação, por qualquer motivo? Não é bem assim que a bola toca Então, as ações coletivas, elas são usadas como forma de manifestação Ou seja, passeadas, greves, marchas, entre outros E aí, esses movimentos sociais, eles podem ser definidos em dois tipos Temos o movimento social conjuntural e temos o movimento social estrutural No que diz respeito ao movimento social conjuntural Então é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem um curto prazo Por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem Que diga-se em passagem, utilizando-se então a palavra É uma coisa que nos chama a atenção Porque é algo momentâneo Ele não é um movimento que perdura meses e anos Então ele é algo passageiro Certo? Falou em questão do preço da passagem, do aumento Então isso desencadeia uma série de coisas Falou em preço de passagem, tendo como exemplo aí esse movimento social conjuntural Ele não fica ali fixo em uma única região E isso vai então se propagando Certo? Mas é claro que tem as suas particularidades E o outro movimento social é o movimento social estrutural É um movimento que quer conquistar coisas a longo prazo Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim do racismo Racismo esse, que vem então sendo trabalhado anos após anos O racismo ainda continua aí sendo um tipo de movimento Assim como outros que trabalham em cima daquilo que faça com que tenhamos uma igualidade Uma igualidade social Então são esses dois movimentos, esses dois tipos que temos aí enquanto movimento social O conjuntural e o estrutural Temos os inúmeros tipos de movimentos sociais Mas aqui o que nos interessa são os movimentos sociais contemporâneos Se eu estou falando de movimentos sociais contemporâneos, estou falando hoje Os movimentos que temos nesses últimos tempos Inúmeros Inúmeros Temos a questão da ecologia Temos a questão dos grupos de LGBT Temos um movimento feminista Mas um parênteses em relação a esse movimento feminista É que ele não é algo novo Certo? Ele não é algo novo Mas em relação a nossa atualidade Ele vai muito mais além do que acontecia lá Há tempos atrás Certo? E aí, dentre esses movimentos contemporâneos Temos a exemplo O movimento negro O movimento estudantil O movimento feminista O movimento LGBTQI+, E o movimento ecológico Cada qual destes movimentos Trabalhando dentro da sua concepção racional Quando eu falo de sua concepção racional Eu estou me referindo aqui A sua linha de objetivo O que é que cada um deles defende? Exemplo Se eu estou me referindo ao movimento negro Ele não está falando somente da questão do racismo Mas as vertentes que estão inseridas Dentro dessa questão do racismo Ou seja O racismo Ele vem ligado ao quê? Ah, mas o racismo é a questão da cor Certo? Mas veja só Vamos juntar o movimento negro Com o movimento feminista O que é que eu estou querendo com isso dizer? As mulheres Nós sabemos Que elas Por mais que tenham Aí durante ao longo do tempo Lutando Por melhores condições Por uma igualidade Nós sabemos que a mulher Ela recebe Um salário inferior Ao homem A mulher Tem uma situação Até um pouco mais elevada Se ela for Além de mulher Negra E pobre Então São fatores Que fazem com que Surjam esses movimentos sociais E esses movimentos sociais Continuarão a ser movimentos Enquanto Não ocorrer uma Igualidade Certo? Dos mais diversos direitos Assim como não houver Não chegar ao ponto Consenso de uma Razão Movimentos sociais Do pós-guerra Bom Movimentos sociais Do pós-guerra Sempre virá Aquela Personalidade Que foi Um ícone Na história Dos movimentos sociais Lá na Índia Mahatma Gandhi Sabemos que Mahatma Gandhi Foi um cara Foi um cara Não Ele foi o cara Porque Mahatma Gandhi Ele lutou Enquanto Um ser existente Pelo fim Da violência Acabar com a violência No mundo Sem tocar Em armas Um movimento Pacifista Apesar Apesar de existirem Sempre haverá Aquelas pessoas Que entram em contradição Defender algo Relacionado a Gandhi Mas ele foi O cara Sim Nesse contexto Dos movimentos sociais No pós-guerra Que lutou Ali Pela questão Desse movimento Pacifista Pelo uso Da não Violência Com vários Segredores Que concordavam Evidentemente Com a sua linha De raciocínio Mas Falou Em movimento social No pós-guerra Temos aí Esse ícone Temos aí Da personalidade Do nosso tempo E aí Finalizamos Com esse último Contexto Os movimentos sociais No Brasil Existem movimentos sociais Que são iguais Em todo o mundo Que trabalham A respeito Que trabalham Em cima Da mesma temática Mas é claro Que cada país Sempre terá Aquela coisa Particular Em particular E aqui no Brasil Temos esses Quatro movimentos sociais Que são uma Constante A respeito Do MST Que é o Movimento dos Trabalhadores sem terra Que tem as suas Contradições Aqueles que defendem Aqueles que são Contrários a esse movimento Assim como O movimento Dos trabalhadores sem teto O movimento Em defesa dos índios E mais uma vez Aqui Enfatizando O movimento Os movimentos negros E essa questão Em relação A defesa dos índios Quem são os índios? Os verdadeiros Donos dessas terras Que ao longo Dos séculos Com o passar dos anos Estão perdendo Cada vez mais Até mesmo O seu próprio Direito De existir Não é à toa Que existem Grupo de indígenas Que estão aí Lutando na política Pela sua própria Pela sua própria Liberdade Pelo seu próprio Grupo Aí falam Ah, mas o índio Ele tem que continuar Lá no mato Não Não é porque Estamos Em século XXI Que o índio Vai ficar para trás Não Estamos no processo De globalização Então ele tem que estar Conectado sim Com o mundo Mas Não é Uma questão De deixar de ser índio Mas sim Lutar por aquilo Que tem que ser De melhor Para o seu grupo Então esse foi O nosso assunto De hoje Bem resumido E Nos encontramos Numa próxima Oportunidade Que eu espero Que seja Agora de forma Presencial Uma vez